Fica rico, eu não quero, só quero ser milionário Juntando toda essa grana, não tento atrasar meu lado Minha mãe perguntou, filho, por que anda tão cansado? Quatro noites sem dormir, meu mano, não tenho empresário Se eu não for melhor da cena, quero ser o mais dedicado Na ausência de um pai, a resposta chamou pro lado Só quero ver minha coroa sorrindo e tá tudo bem Contando todos esses placos dentro da Mercedes-Benz Dedicado pra caralho, quantas noites sem dormir Não me importa se eu errar, eu vou tentar até conseguir Doutor me disse, é que quem me sonha com o que cê não tem Só quero fazer minha vida fazendo o que me faz bem Hoje em dia eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem